A CIDADE NO BRASIL o que eu queria contar o samba da Bahia naquela época que era o terra samba e assim nessa coisa toda eu vendo aqui o amor que vocês tem pelo Fremo e a paixão pela música que vocês fazem pela cultura que vocês têm que eu sou muito cultural, eu sou muito da capoeira eu sou muito do axé eu sou muito das coisas da Bahia eu acho que a gente veste é realmente a camisa da nossa terra. E para mim, como músico e artista, estar dentro de uma festa como essa, coroar o trabalho de muito tempo que a gente vem fazendo. A Maria estava falando com a gente ali. A gente não leva o tempo todo só plantando, a gente colhe também. E agora a terra sonda está colhendo um pouco das coisas que fez. E que Recife tem uma história muito interessante com o terra samba desde essa época que eu já conheci o Maron. Também a gente fazendo já esse som de vanguarda aqui em Recife. Olha, gente, é um tempo muito importante para a gente, para o nosso ritmo principalmente, porque o nosso frio agora se tornou um patrimônio cultural da humanidade. ao disco, nos deu o espírito do nosso ritmo. O creme, ele é a efervescência do povo veneno-oficano. E ele não pode jamais deixar de estar de nada que passamos nessa nossa terra. Então, tudo que houver de carnaval, o creme vai estar presente. A gente não pode ter, jamais, deixar de colocá-lo presente. Hoje, ele é patrimônio cultural da humanidade. A importância disso, dentro dos bairros artistas, é que esse bairro, ele sempre presou pelas tradições. Ele está trazendo as tradições dos bailes de carnaval, como sempre trouxe. E eu me sinto muito feliz de ser o embaixador do baile e o grande representante desse ritmo do frevo, né, dentro do baile. Eu tenho certeza que o Marrom Brasileiro também vai estar fazendo o frevo e até mesmo ter reação, mas vai mandar um pouco de futebol também. Então, a felicidade geral. Estamos muito agradecidos por esse reconhecimento. Música 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 A gente se ocorre Minha proéita escolta A gente às vezes 3, 6, 6, 7 Flávia, você vai Você vai Na nossa festa Vai eu Você vai ser Quem conquistou Como você Nossa Senhora A cidade vai Legenda por Sônia Ruberti